Música Ora, aqui estou eu a chegar aos estúdios da SIC, nesta bela máquina, e se pensa que eu é que tenho a sorte de ser proprietária deste potente automóvel, está completamente enganado, pois não tenho essa sorte, até gostaria, mas não, este belo automóvel pertence a um dos meus convidados, e se quer saber mais sobre ele, tem de ficar a ver o Boa Tarde, para já estamos quase, quase a começar, eu tenho de ir andando, quero só saber se está tudo bem, se eu não estraguei nada, se não estou metida em apuros, até já. Em criança sonhava com os relevados do futebol, e em adulto conquista milhões com o futebol, mas Paulo Rebelo não é um jogador qualquer, as jogadas que faz são nas apostas, daqui a pouco vou revelar mais sobre ele. Chegou agora a hora de lhe revelar quem é o dono da bela máquina, aquele maquinão vermelho que eu hoje cheguei ao programa. Ora, o proprietário do belo exemplar, chama-se Paulo Rebelo, tem pouco mais que 20 anos, e vive do quê? De apostas. Vamos recebê-lo, Paulo Rebelo. Boa Tarde, Paulo. Então, aquela bela máquina, estraguei alguma coisa? Não estragaste, mas tens que me devolver as chaves, que ainda há. Onde é que eu terei posto as chaves? Onde é que eu terei posto as chaves? Ora, muito bem, Paulo, vamos lá ver. O Paulo comprou este carro com o dinheiro que ganha nas apostas. É verdade. Como é que se faz dinheiro com apostas? No caso do Paulo, obviamente. Fazes dinheiro com as apostas quando acertas mais apostas do que aquelas que falhas. No longo prazo, se acertas, se consegues ter mais palpites certeiros do que aqueles que erras, é provável que consigas ganhar dinheiro com as apostas. Mas vamos lá ver. O Paulo, quando era miúdo, queria ser, era jogador de futebol, não queria ser apostador profissional. Pois, mas não tenho as condições ideais para ser um jogador profissional de futebol, mas, pelos vistos, tenho as condições ideais para ser um apostador. Mas, nessa altura, sendo jogador de futebol, o Paulo, desde miúdo, que se habituou a ver jogadas, a ver os jogos, era o chamado treinador de bancada. Toda a gente dá palpites quando está a ver um jogo. O Paulo sempre foi muito observador relativamente aos jogos. Sim, sim. Sempre gostei muito de ver futebol. Sempre vi todos os jogos do Benfica, do Porto, do Sporting, das ligas estrangeiras, que também sempre gostei. Sempre fui um apaixonado de futebol, desde o início, desde pequenino. Então, quando ficou por terra o sonho de ser jogador de futebol, que ainda chegou a ser jogador do Boa Vista, e aqui está o Paulo, aqui está o Paulo vestido a benfiquista, está ali, numa terra e idade. Portanto, não está aqui a enganar-nos, era mesmo, o sonho dele era ser jogador de futebol. O Paulo teve uma perda muito grande em pequeno, aos 10 anos ficou sem a sua mãe. Mas teve sempre uma grande família à sua volta. Avós, primos, tios, tias e o pai. E o meu pai, sabe? Aquela fotografia que está ali é culpa do meu pai. Portanto, eu sou do Benfica, à custa do meu pai. O meu pai dizia-me que se não fosse do Benfica, que não me deixava dormir em casa, e eu acreditei. Sempre acreditou nisso. Eu acreditava na altura e sou do Benfica por causa disso. Então, mas sendo do Benfica, estando a ver os jogos do Benfica, apostar que o Benfica vai perder, não deve ser nada bom. Não, exato. Isso foi uma das minhas primeiras lições que eu percebi quando comecei a apostar. É que não era simplesmente capaz de apostar no Benfica, que é o meu clube de coração, porque eu achava sempre que o Benfica ia ganhar. Não conseguia ter esta visão. Não conseguia ter essa análise imparcial dos jogos do Benfica. Porque era adepto. Mas vamos lá voltar um bocadinho à sua vida, porque, entretanto, o Paulo, a partir dos 16 anos, passou a viver sozinho, porque o seu pai era vendedor, teve de sair, teve-se a ausentar para outra zona do país, e há um miúdo de 16 anos que fica a viver sozinho. No entanto, o Paulo sempre foi um bom aluno. Sim, sempre percebi que a escola, os estudos, eram fundamentais para ter uma vida, um bom futuro, que não tinha na altura. E também sempre gostei muito de estudar. Não foi uma coisa que me gostasse. Que era encosta. Exato. Sempre gostei de estudar, sempre tive boas notas, e sempre estudei com gosto. Ao ponto de chegar à faculdade e ganhar bolsas de estudo. Portanto, não é toda a gente que consegue fazer isso. Exato, exato. Mas nessa altura, estava a estudar, o seu curso foi Economia? Foi Gestão na Faculdade de Economia. Gestão na Faculdade de Economia. Mas a sua ideia não era ser apostador, mais uma vez. Não, até porque não havia, esta profissão não havia, quando eu comecei a estudar. Eu sempre estive mais ligado à bolsa, isso sim. Sempre comecei a desenvolver essa ideia de trabalhar na bolsa, trabalhar com aqueles gráficos, com os números, foi uma coisa que sempre me subisseu. É aquele mundo misterioso para muita gente, que há muita gente, mesmo até para pessoas que são muito informadas, a bolsa sempre foi um mistério. que é também um bocadinho um jogo de apostas. Sim. Mas, Paulo, qual foi a primeira vez que se decidiu, vou apostar? Foi por brincadeira isso? Sim, como todos os miúdos da minha geração. Nós fomos bombardeados com publicidade das apostas na altura e comecei por brincadeira, como a maioria das pessoas que jogam nas apostas, é por brincadeira, é por lazer. Na internet. Na internet. À medida que os resultados começaram a aparecer, e sobretudo de uma forma consistente, aí comecei a perceber que se conseguisse estudar de forma científica as apostas, que conseguia obter resultados positivos e, sobretudo, consistentes. Não é só ganhar hoje, mas é ganhar hoje e ganhar amanhã, chegar ao final do mês com resultado positivo. Mas como é que se estuda cientificamente os jogos ao ponto de fazer apostas e as apostas darem dinheiro, que é o que acontece no seu caso? São muitas horas. São muitas horas a analisar os jogos e, resumidamente, transformar os jogos em probabilidades. Ou seja, há um livro direito, qual é a probabilidade deste livro de dar em golo? Um canto, qual é a probabilidade de determinada equipa marcar um golo deste canto? Qual é a probabilidade de uma equipa que está a perder, conseguir dar a volta ao resultado e ganhar? Se nós conseguimos estudar e conseguimos ter esses números do nosso lado, nós conseguimos fazer aquilo a que eu chamo apostas de valor. Ou seja, apostas onde consegues acertar mais vezes do que aquelas que perdes e assim consegues ganhar mais vezes do que aquelas. Porque perde-se sempre também, ou perde-se muito? Sim, mesmo eu, que sou profissional há alguns anos já, perco muitas vezes. No entanto, lá está, consigo ganhar mais do que perco. E quando se perde, pode-se perder muito dinheiro? Só podes perder mediante aquilo que apostas. Nunca perdes mais do que aquilo que tu apostas. Portanto, esse perder muito dinheiro é relativo. Mas o Paulo diz que quando ganha, pode ganhar num jogo, num jogo bom que lhe corra bem os resultados, pode ganhar 35 mil euros, por exemplo. Já lhe aconteceu. Sim, tenho isso, não sei, foi há pouco tempo. Tenho no meu site um exemplo. Há duas semanas em que consegui fazer isso. mas isso também é proporcional à banca que eu tenho, ao investimento que eu faço nas apostas. Deve estar muita gente agora sem perceber nada desta conversa, ou muito pouco, mas como é que ele aposta? Mas aposta o quê? Mas vamos lá ver, Paulo. O Paulo não aposta no resultado do jogo. Não estamos aqui no Totobola. Aposta é durante o jogo que as apostas acontecem. Exato, exato. Portanto é, este livro agora vai conseguir, não vai conseguir, e isto é como? Não estão ao telefone. Não, agora as apostas fazem-se por internet. Está tudo na internet a ver o jogo e a mandar palpites, na realidade. Exato, exato. Em todo o mundo, a partir da minha casa do Porto ou de Madrid, estou a ver o mesmo jogo que está a ser passado ao mesmo tempo em todo o mundo, e estamos todos a ver o jogo, e cada um tem uma opinião diferente. E as tuas opiniões são muito certeiras, muitas vezes? São mais certeiras do que aquelas que são erradas. Isso é que nos deixa a todos. Vamos lá ver. O Paulo analisa a equipa, porque já disse, bom, qual é a probabilidade desta equipa, se houver um livro, se houver um determinado lance, poder marcar, poder não marcar, ou o jogo evoluir para determinado patamar. Mas tem de analisar também. A equipa é constituída por jogadores. Portanto, há perfis de jogadores, cada um tem as suas características, e isso também serve para as suas apostas. Exato. Ou seja, vamos imaginar, o Real Madrid com ou sem o Cristiano Ronaldo, é a mesma equipa? Não, claro. A começar, o jogo é completamente diferente. Estando o Cristiano Ronaldo em campo, o jogo é mais centrado no Cristiano Ronaldo. Não estando o Cristiano Ronaldo, o jogo do Real Madrid é mais coletivo. São coisas completamente diferentes. Mas o que é ainda mais completamente diferente é o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid, num jogo com o Cristiano Ronaldo, a jogar bem, num jogo em que o Cristiano Ronaldo está inspirado, ou num jogo em que o Cristiano Ronaldo, por alguma razão, não está inspirado, não está a jogar bem. Porque o Cristiano Ronaldo, sendo um jogador aguerrido, tem mudanças de humor, de atitude em campo, mais do que outros jogadores, como, por exemplo, sei lá, o Ricardo Carvalho, que é mais calminho, digamos assim. De uma forma geral, os jogadores que são extremos, como é o caso do Cristiano Ronaldo, têm um temperamento, uma irreverência natural. Isso não é bom nem mal, não é nenhum juízo de valores. São características, não estamos aqui a fazer avaliações. Estou só a tentar perceber como é que o Paulo faz isto. As funções que o Cristiano Ronaldo tem que desempenhar durante o jogo, são funções onde é preciso assumir um risco, onde é preciso ter irreverência para tentar afintar o adversário, só podem ser feitas por jogadores que são naturalmente irreverentes, como é o Cristiano Ronaldo, como é o Quaresma, como são extremos, como era o Futre, como era o Xalana, que o teu público lembra-se. Portanto, são jogadores que são irreverentes dentro do campo e fora do campo, por contraste com, por exemplo, os defesas centrais. São jogadores mais calmos, são homens de família, são homens que vão à igreja, normalmente. Saem menos à noite. Saem menos à noite, sim. Então, vamos a um processo dos jogadores de futebol. Não se pode dizer nada sobre o mundo do futebol, é muito complicado. Mas, Paulo, portanto, há esse aspecto psicológico também dos jogadores, da forma como eles entram em campo. Portanto, um apostador como o Paulo tem de estar atento a todos os detalhes e perceber, quando eles entram, e mal começa o jogo a perceber, ele hoje não está bem. Este hoje está em grande forma. É, isso funciona mesmo. Eu, nos primeiros cinco minutos... Temos o Quaresma, aqui estamos, temos o Quaresma aqui a correr, pronto, um jogador extremo, pronto, com mais entusiasmo. Cá está ele. Ah, está, por exemplo, o exemplo do Quaresma. Eu, com cinco minutos do jogo, consigo perceber se o Quaresma está num dia bom ou num dia mau. Isso nota-se em pormenores, por exemplo, se o Quaresma recebe a bola e tem a oportunidade de pintar o jogador. Se ele está com confiança nesse dia e ele parte para cima do jogador, nem tenta ver outras opções. Se ele está com menos confiança, tenta fazer tabelinhas com outros jogadores. Então, eu sei que, nesse caso, a aposta a favor da equipa onde joga o Quaresma tem menos valor do que quando o Quaresma está inspirado. Mas o Paulo agora não faz isto sozinho, tem outras pessoas a trabalhar consigo. É preciso confiar muito bem noutras pessoas, do critério delas, não é? Porque pode sair furado, podem ter uma opinião diferente da sua. A minha equipa o que me faz é preparar os jogos. Preparo-me os jogos a nível estatístico e depois eu decido quais são os jogos que eu vou trabalhar. Na realidade, quem aposta é o Paulo. Sempre, sempre, sempre. Tem pessoas que lhe dão informação. Exato. Mas a decisão final é sempre minha. É um trabalho solitário. Agora, é um trabalho solitário que lhe tem dado muito dinheiro. Porque este carro em que eu hoje apareci aqui foi esta brincadeira. O Paulo deixou-me entrar lá no carro dele. Eu prometi que não espatifava o carro todo. E não espatifei. Mas tem mais outro carro também deste género. Tem casas... Quantas casas, Paulo? Agora tenho três, nas cidades onde eu passo mais tempo. Com quantos anos, Paulo? 28. Pronto, 28 anos. Portanto, tem a sua vida toda assente neste mundo das apostas. Que tanto quanto sei, em Inglaterra há legislação sobre isso. Em Portugal não há tanto. É o melhor país para fazer apostas em Inglaterra. Em relação aos jogos e aos jogos que se passam lá? É o melhor país por duas razões. A primeira é porque é uma atividade que está prevista e está regulamentada. Aqui em Portugal ainda não está. Estão a trabalhar nisso. Mas, sobretudo, porque em Inglaterra temos a liga que é mais vista em todo o mundo. Que é a liga inglesa. A liga de futebol, que é a área onde eu trabalho. E as apostas estão enraizadas na cultura de Inglaterra. Que aqui ainda não. Começa a aparecer. A minha geração já é normal as pessoas apostarem com os amigos, fazerem campeonatos. Já é normal. Em Inglaterra já existe esta geração de há muitos anos. Já existe há muito tempo. Está enraizado na cultura de Inglaterra. Agora, o Paulo tem a sua vida, a vida dele, dedicada a este mundo das apostas no futebol. Portanto, analisa os jogos. Vai fazendo as apostas durante o jogo. Não lhe interessa o resultado final. Não lhe interessa o que está a acontecer durante o jogo. Mas depois também tem outros episódios na sua vida, distintos destes. A relação àquele carro em que eu hoje entrei, que tem um simbolozinho, que é um cavalinho. Há uma história muito comovente, eu achei, do encontro seu com um cavalo abandonado. Com um cavalo maltratado. Quero nos contar. Quanto? Quanto? Quanto que é uma história que eu gosto particularmente. Cá está este cavalo que estamos a ver. É o cavalinho. Este cavalo chama-se Hermos. É um cavalo que não tem uma raça pura. É um cavalo cruzado e por isso não tem tanto valor no mundo do hipismo. E por isso também foi abandonado. No entanto, há em Madrid, nos arredores de Madrid, há uma instituição que acolhe animais abandonados, principalmente cães e gatos, mas que parece que acolheu também este cavalo. Então, eu, enfim, ele depois de estar tratado, é um animal muito bonito, é um cavalo muito bonito mesmo, e eu pedi para tirar umas fotos com o cavalo, mas nesse dia tinha levado o meu carro, o Ferrari, e aconteceu isto, aconteceu este episódio tão engraçado. Ou seja, vamos lá ver se eu entendi bem. E o Paulo viu o cavalo, achou, olha que cavalo tão bonito, parou para tirar umas fotografias, e, portanto, o cavalo em que estava montado percebeu que havia um cavalinho pequenino no seu carro. Exato. Portanto, achou que havia um parente no carro e pensou, pronto, estou entre família. E fez esta fotografia. E só depois disso é que o Paulo percebeu a história deste cavalo. Sim, accedi a adotá-lo de imediato. Portanto, a instituição tinha o acolhido e o Paulo é que o adotou, e agora é o seu cavalo. Está lá naquele sítio, mas quem trata dele é o Paulo. É a instituição. Eu apadrinhei o cavalo. Cá está ele, coitadinho, muito diferente, quando foi encontrado abandonado. Estava sem pelo, estava triste. No princípio foi muito difícil eu conseguir me deixar sequer tocar, de fazer festas, porque ele foi maltratado, estava com muito medo. Mas pronto, mas com o tempo conseguimos criar aquela ligação afetiva. E pronto, mas o mérito todo desta história... Essa ligação afetiva tem a ver com este animal, mas também com a sua família. Eu sei que o Paulo tem a sua família no Porto e, embora tenha casas aqui e ali, e os carros que o transportam a alta velocidade, gosta muito é de estar com a família no Porto, não é? Passo muito tempo aqui no Porto com a família, aqui do Porto, mas também tenho família em Londres, também passo muito tempo lá com a minha família de Londres, sim. É um homem de família e diga-me só a propósito da família, o que é que a sua família achou de ser um apostador profissional? Não lhe disseram, ah, filho, agora é apostador profissional? Foi com o tempo, no princípio... No princípio não acreditaram muito? Acreditaram, sempre acreditaram, mas tinham receio. Preferiam que eu tivesse optado por trabalhar com os meus colegas, num banco ou numa profissão mais... Mas aquilo que o Paulo faz é legal? Sim, não sou nenhum criminoso. Com o bem deixar isso aqui, não é lá num vão de escada que ele está a fazer as apostas. Faz as apostas, pronto, legalmente e pronto, gostei de tê-lo aqui porque realmente o Paulo prova-nos que com iniciativas se pode fazer dinheiro de várias formas e de formas originais como esta. Portanto, Paulo, espero que o bom dinheiro que faça vá, continuando a fazer e que o emprego muito bem e que lhe desejo coisas boas para a sua vida futura. Muito obrigada por ter partilhado a sua história connosco. Uma salva de palmas para o Paulo.